Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Bita, começando mais um vídeo aqui no canal. E bom, gente, comecei esse vídeo nesse estado, olha o estado da pessoa, né? Mas isso vai melhorar porque hoje vou fazer um spadei com vocês e decidi fazer o spadei hoje porque, né, dia 30, amanhã é dia 31, ou seja, véspera do ano novo, então precisamos passar a virada bem. E eu comprei alguns produtinhos pro meu cabelo e eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo, tá? Prendi de novo meu cabelo pra mostrar pra vocês os produtinhos, todos eles são da Eudora. O primeiro foi esse shampoo aqui, que é da linha Hairplastia, que corrige lesões do fio e tem hidratação tridimensional. Eu já usei essa linha e ela é muito boa. Shampoo e condicionador, tá? E também da mesma linha, né, eu comprei a máscara de hidratação e aí eu resolvi comprar uma máscara de hidratação, uma de nutrição, que é essa aqui perfeita também, que é a Nutriolhos Poderosos, também da Eudora. E aí eu comprei essa de cauterização dos fios, ou seja, hidratação, nutrição e reconstrução, tá? Essa daqui é a única que eu ainda não utilizei, nunca usei ela, mas já senti o cheirinho e deve ser muito boa porque todos os produtos, assim, que eu uso da Eudora, eu amo. E hoje eu vou usar essa linha aqui de hidratação, tá? E aí eu mostro pra vocês como que o meu cabelo vai ficar, porque vocês já viram que ele está horrível, né? E aí também eu vou fazer uma máscara no meu rosto de argila, porque tá bem oleosa. Espero que vocês gostem. Bom, e depois de lavar o cabelo, eu fui fazer as minhas unhas. Essas unhas que eu tinha feito era pro Natal e aí já tava saindo a pontinha, já tava bem feinha já. E aí eu já separei tudo em cima da cama que eu ia usar pra fazer a unha. Fazer a cutícula, aí eu lixei e também peguei esse creme pra passar no meu pé, porque aí eu fiz tipo um spa dos pés também. Coloquei o esfoliante do pé, o creme e depois coloquei uma meinha pra deixar ele hidratando. E bom, esse foi o resultado da unha. Eu pintei de vermelho e coloquei um brilhinho no dedo anelar. E esse foi um dos esmaltes e unhas que eu fiz que eu mais amei. Fiquei apaixonada, gostei muito. E aqui já é no dia 31, na parte da tarde já. O cabelo já tinha secado, feito uma escova e depois eu fiz uns caixos na ponta do cabelo. E já fui me preparar pra virada do ano, né? E como eu ia passar a tarde nos meus sogros, né? E depois eu ia pra casa dos meus pais, eu resolvi fazer uma maquiagem que durasse mais, né? Então fiz uma camada bem generosa de base pra ver se durava bastante. Passei bruma, passei pó. Fiz uma maquiagem um pouco mais completa, porque do Natal, como eu ia passar em casa e já tava de noite, e eu sabia que logo eu ia tirar a maquiagem, eu nem fiz uma camada tão generosa de base, sabe? Mas do ano novo eu sabia que eu ia passar em dois locais, então eu já fiz uma maquiagem um pouco mais pesada, como vocês podem ver aí no vídeo. E eu acabei esquecendo de gravar pra colocar aqui no vídeo, mas eu fiz, né, a argila no rosto. Eu passei argila verde, que tira oleosidade, né? Eu tô quase chegando naqueles dias, então a pele da mulher acaba ficando um pouco mais oleosa, e vocês podem ver que deu uma boa de uma ajudada na minha pele, né? Ela tava bem mais sequinha. E eu gosto de fazer isso quando eu vejo que minha pele tá mais oleosa, porque a argila verde, gente, ela tira muito a oleosidade da pele, sério. Duas argilas que eu gosto muito é a argila verde e a argila branca. Eu uso bastante, porque eu sinto que ajuda muito a pele. E quando eu vou fazer espadei, sempre tem que ter. Não consigo fazer sempre espadei e tudo mais, mas quando eu consigo, eu gosto de colocar no rosto, né? E deixar aí uns 10, 15 minutinhos pra fazer efeito. Bom, e como passou aí no vídeo, eu passei um pouco mais de base na região dos olhos, e eu uso ali pra cobrir bastante a olheira. Não saiu tanto, porque realmente essa semana não tenho dormido muito bem, os dentinhos da neném estão crescendo, então a olheira tá difícil de cobrir. Mas eu passei, né? Reforcei ali na área dos olhos. E em seguida eu passei o pó. Eu uso esse pó da Vivay, que eu gosto muito, e eu passo no rosto inteiro pra selar bem a pele e durar bastante essa maquiagem. E em seguida eu passei esse blush da Melu, que eu falei pra vocês no Arrume-se Comigo de Natal, que tá sendo o meu favorito. Ele é uma cor muito bonita, e eu passo bastante mesmo, porque depois no decorrer do dia vai saindo, né? O blush e o iluminador são os primeiros a sair da maquiagem, então eu acabo passando bastante, que depois nem vai dar pra perceber essa chinelada. Aí depois eu pego esse contorno da boca rosa, e vou passando bem suavemente, assim, no meu rosto, porque eu não tô gostando muito de fazer contorno pesado, sabe? Então eu só passo contorno pra voltar, né, as marcações do rosto e não deixar tão branco, né? Porque senão fica parecendo que você não tem marcação nenhuma no seu rosto, né? Então eu acabo passando um pouquinho, mas sem exagerar. E no nariz eu até gosto de deixar um pouquinho mais marcado, que deixa o nariz mais fininho, né? E bom, já segui pra fazer a minha sobrancelha, já falei pra vocês que essa é a paletinha da Ruby Rose, tá velhinha, mas eu adoro ela, porque ela tem várias cores. E eu faço sempre a minha sobrancelha desse jeito, uso uma corzinha mais clara, e depois vou preenchendo com uma corzinha mais escura, pra não errar, né? Porque se erra, você tem que tirar tudo, aí é muito ruim. Então eu sempre passo uma corzinha mais clara, e se precisar, passo por cima uma mais escura. E já vou aproveitar e falar pra vocês, né, que eu tô postando hoje, dia 2, esse vídeo, porque foi, assim, uma correria. Porque eu tinha que ir pra casa da minha sogra, né, passar o dia lá com eles, e em seguida eu tinha que ir pra casa dos meus pais, eu ainda ia fazer uma lasanha, né, pra fazer a... pra passar, né, a virada do ano com eles, então eu não consegui editar esse vídeo. E aí depois, no dia 1, a gente tira pra ficar com a família, né, então eu acabei postando só hoje, dia 2, por conta disso mesmo, que foi muita correria, e aí no dia 1 eu tirei todinho pra ficar com a família, né, fiquei assistindo um dorama, aproveitei, comi bastante, curti bastante a família, mas é isso, tá, meninas? Mas isso foi o meu arrume-se comigo da virada do ano mesmo. Bom, e voltando pra maquiagem, eu passei essa bruma da Ruby Rose no rosto inteiro, deixei secar, pra vir com essa paleta da Marissa Ad, a Noves Sades, e passar essa sombrinha como iluminador, que eu gosto muito de usar ela, e aí usei em cima da bruma, pra fixar um pouquinho mais, porque quando você passa a bruma e deixa ela molhada, o iluminador acaba fixando um pouquinho mais, então eu gosto de fazer isso. Em seguida já peguei a paletinha da Ruby Rose, essa pequenininha, peguei um marronzinho só pra fazer um contorno ali no côncavo, dar uma esfumadinha, né, pra trazer um pouco de profundidade no olhar. Geralmente eu não gosto de usar sombra, sabe, no dia a dia, mas quando é eventos assim, tipo um aniversário, final de ano, eventos, né, eu gosto de passar sombra assim, acho que dá um ar diferente na maquiagem, sabe. E aí em seguida, eu peguei essa paleta da Marissa Ad também, que é a Especial Day, e usei a sombra ringue e depois a romance, que é um rosinha e uma de brilho, pra fazer diferente um pouco do Natal, vocês podem ver que ficou um rosinha, né, e fica muito sutil, muito lindo, e eu acho que dá toda a diferença. E aí depois eu já fui esfumar aquele iluminador que já tinha secado a bruma, né, e aí eu esfumei bastante ali, porque tava bem marcado, e aí tentei mostrar pra vocês, só que a iluminação não tava muito boa, então eu fui na janela depois pra mostrar pra vocês como ficou a sombra. Em seguida eu mostrei pra vocês o rímel que eu usei, e também o batom, que é o da Maria de novo. Só que eu não usei esse batom que eu mostrei, eu usei um lip tint, porque eu sabia que eu ia comer, e aí ia sair todo batom, então eu preferi passar um lip tint mesmo, que ia ficar melhor. E aí eu percebi que o rímel da Boca Rosa tinha acabado, então eu peguei o da Luisense mesmo, e passei, ele tava cheio ainda, né, muito bom ele, por sinal, ele deixa os cílios super pretinho e levantado do jeitinho que eu gosto, então eu usei ele mesmo, deixei o da Boca Rosa de lado. Eu gosto muito desse da Boca Rosa, e acredito que é por isso que ele acabou, né, eu usava muito ele. E aí eu tinha perdido ele dentro da bolsa, e aí quando eu achei, ele já tinha acabado. Mas terminei de passar o rímel, e já fui passar o lip tint depois. Bom, e aí eu já fui passar o lip tint, e eu gosto muito desses lip tintes, sabe, que deixa uma corzinha, mas não fica muito forte, sabe, ele deixa um vermelhinho, mas não fica tão pesado, sabe, ele fica natural ainda, né, e eu acho que fica muito lindo. E aí em seguida, gente, eu já escolhi esse olhinho, e fui passar no cabelo, ele já tava no finalzinho, mas ele é muito bom. Então eu passei nas pontinhas do cabelo, não passei em cima, porque senão meu cabelo fica muito oleoso, ele pega a oleosidade muito rápida, então não passei. Bom, e aí eu mostrei pra vocês que eu passei um olhinho nas pontinhas do meu cabelo, e mostrei o resultado final, mostrei a maquiagem também na luz do sol, né, fui na janela ali mostrar pra vocês como que ficou o resultado da maquiagem, falei no vídeo anterior também de Arrume-se Comigo, que eu gosto muito de usar essa sombra como iluminador, que fica muito bonito, e aí mostrei também como ficou a hidratação que eu fiz com os produtinhos da Eudora, né. Aí fui mostrar pra vocês o meu look, eu resolvi usar um look que eu já tinha em casa mesmo, essa saia e uma blusinha preta, eu nem pensei, né, no caso que era ano novo, final de ano, e o pessoal usa branco, eu só realmente achei essa roupa bonita e quis usar. Porque simplesmente esse ano eu não me programei pra roupa assim, só comprei a roupa da neném, falam que quando a gente vira mãe a gente pensa muito nos filhos, né, e é real. Eu usei aquele vestido verde porque eu ganhei, mas no ano novo eu não tinha programado nenhuma roupa, né, então eu usei essa roupa mesmo que eu tinha. E bom, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e deixar um comentário. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!